No começo de agosto, duas novas variantes da Covid-19 chamaram a atenção da OMS. A EG.5, chamada de Eris, que vem da linhagem da Ômicron. Ela foi identificada em mais de 50 países. Nos Estados Unidos e no Japão, se tornou dominante. A Eris pode causar um aumento no número de casos, mas os sintomas não são diferentes do que a dos outros tipos. A BA.6, outra subvariante, tem causado preocupação pelo nível alarmante das mutações. Ela foi encontrada, até agora, na Dinamarca, em Israel. Em paralelo a isso, a Universidade Federal do Rio de Janeiro recomendou a volta do uso de máscaras na instituição. A Prefeitura se manifestou de forma contrária a essa medida, dizendo que não há nenhuma alteração no cenário epidemiológico que justifique a volta das máscaras, mas reforçou que as pessoas devem tomar a dose de reforço com a vacina bivalente. Segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. Aqui, todos os dias, a gente discute, mergulha numa notícia, numa temática, sempre com um convidado. Em detalhes, hoje, nós vamos falar sobre a nova cepa do coronavírus, que tem chamado a atenção nessas últimas semanas. Quem vai trazer esse assunto aqui, esclarecer tudo para a gente, é o doutor Gustavo Cabral, imunologista e cientista da USP. Doutor Gustavo, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Em Detalhes, um prazer falar com você. Oi, Gabriela. É um prazer enorme estar falando contigo, estar aqui no ICL. É sempre bom estar tendo essa interação e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Doutor, vamos lá. Essa nova cepa tem preocupado, conhecida popularmente por Eris, essa EG.5, que é uma subvariante da Ômicron, que é o tipo mais comum que a gente tem da Covid-19 no mundo todo. E tem se falado numa recomendação de volta das máscaras em alguns países. Queria entender, então, para começar essa conversa. Aqui no Brasil, a gente precisa voltar com as máscaras. Qual que é, como é que funciona essa variante da Ômicron? A gente precisa se preocupar com ela, assim. Há motivo para pânico? Porque a gente viveu uma onda bastante preocupante. E aí, quando se fala em voltar com as máscaras, todo mundo já fica bastante preocupado, com razão, né? Com certeza, Gabriela. Assim, a primeira questão é, não há nenhum motivo para pânico, tá? O pânico a gente já vive há muito tempo. A gente conseguiu aliviar a situação, sabe? E agora a gente não pode voltar àquele pânico. Nem vamos voltar àquele pânico que nós devíamos. A situação é diferente. É compreender de que, olha, o vírus está circulando. Vai continuar circulando, Gabriela? Não tem como a gente imaginar que um vírus vai desaparecer. Um vírus que foi distribuído no planeta inteiro, em todos os países do mundo, vai parar de circular. Agora, leva outra questão importante. Dito isso, a gente não pode imaginar que uma... Assim, que não haverá mutações, que não haverá alteração genética. O que eu quero falar com isso? Que sempre vão existir, vão aparecer novas variantes. Novas subvariantes. Porque é algo natural, é a natureza. A vida sempre vai buscar se perpetuar. Agora, claro, algumas variantes, como você mesmo falou, a Ômicro, ela é para domínio. Gera algumas estratégias de escape da resposta imunológica prévia. Isso é natural. Inclusive, as suas subvariantes. Como ela está acontecendo com essa BA.5 e também já tem surgido a BA.6, a gente está falando de Dinamarca, Japão. E pela quantidade de mutação na proteína spike, digamos que é a chave do vírus para entrar na célula, os cientistas ficam preocupados. Nós ficamos preocupados. Alguns mais do que os outros. Mas, para a gente que já é da área da imunologia, das vacinas, a gente vai falar, o vírus não vai chegar em nossos corpos como aconteceu antes. Os nossos corpos já têm uma proteção prévia. Já tem a vacinação junto, por exemplo, com outra, com infecção. Então, já não é mais como era antes. Dessa forma, a gente não vai ter os problemas que aconteceram. Ou seja, quer usar máscara? Usa. Fique à vontade. Você se autoconhece. Você sabe da sua condição imunológica, fisiológica, de saúde. Se você se sente bem, use. Mas, até o momento, com os dados que temos com essas variantes, com essa variante e subvariantes, ainda não justifica a mudança de protocolos atuais que nós temos. Doutor, você falou bem sobre que existem, na verdade, duas variantes. Eu falei que está mais espalhada, que é a EG.5, tem também a BA.6. É uma variante, uma subvariante da COVID-19. A EG.5, que é essa que eu chamei de ERIS, que vem da linhagem da Ômicron, ela já foi identificada em 51 países, salvo engano. E a BA.6, ela foi identificada em Israel e na Dinamarca. Quer dizer, ainda a gente não tem um espalhamento tão grande quanto a ERIS. Eu queria perguntar a diferença entre cada uma delas nos sintomas. A gente tem diferenças na manifestação dessas duas variantes? Não, não, Gabriela, a gente ainda não tem... A mudança de uma variante para outra não gera uma alteração sintomatológica tão significativa, porque a gente está vendo... Olha, Gabriela, é o mesmo vírus, tá? É uma variante Ômicron e subvariante, sabe? A GA.4, BA.4, BA.5 e BA.6. Enfim, nesse caso a gente está falando BA.5 e BA.6. Ela tem mutações que preocupam a gente relacionado à proteína spike, algumas mutações que podem favorecer ela escapar do sistema imunológico e gerando a possibilidade de acometer a doença mais grave, gerar uma sintomatologia mais preocupante. Mas até então ainda não gera... Não mostra dados, por exemplo, que têm gerado uma sintomatologia à doença mais grave. Por exemplo, a dispersão, como você falou, a BA.5, já está em mais de 50 países. Ok, os casos aumentaram significativamente nesses últimos meses, por causa da BA.5, por causa da BA.6, provavelmente é por causa da BA.5, mas a gravidade da doença não. Entende? Então, assim, por isso que chama a atenção a importância da vacinação, da imunização prévia, sabe? Para a gente garantir que isso aconteça, que haja uma proteção, que tenha uma proteção para evitar a doença grave. Então, assim, o vírus não muda completamente. Sabe? Tipo, você muda um cabelo, já há uma mudança, já há uma diferença, mas você não mudou o corpo inteiro. Você pode mudar algumas pessoas, pode fazer uma plástica, alterar, pode ter uma composição, por exemplo, algumas pessoas tiveram um acidente, pode perder um braço. Não é uma associação tão bacana fazer, mas só para mostrar que, mesmo você perdendo ou mudando algumas coisas, você não muda o seu corpo, você não muda quem você é, você não mudou o vírus. O vírus continua o mesmo. E o vírus é muito mais do que a proteína spike. As vacinas, por exemplo, infecção prévia, quando junta, gera uma proteção ampla, muito maior, sabe? E faz com que o corpo reconheça o vírus e ataque. Ataque, geralmente, de forma muito eficiente, quando a gente tem uma saúde boa, uma saúde estável. É só para a gente entender, quando a gente está falando dessa proteína spike, ela é uma partícula da Covid-19. É a coroa. Isso, exatamente. É a coroa. Esse vírus, basicamente, ele é chamado coronavírus, vamos brincar, um vírus com coroa. Essa coroa, basicamente, é a chave para entrar na célula. Então, por exemplo, as vacinas, quando a gente está desenvolvendo, estudando, a gente foca nessa chave. Porque se a gente algemar o vírus, ou seja, se a gente prender os anticorpos, cobrir essa coroa, o vírus fica inútil, fica neutralizado. Então, assim, por isso que a gente sempre fala, opa, a gente olha primeiro, mudou, mudou. Onde foi que mudou? Mudou em um ponto importante? Qual o principal ponto? O ponto mais importante, a área mais importante? São as coroas, essa spikezinha. Coronavírus mesmo tem a questão de vírus com coroa. Por isso a proteína spike. Que são espículas, espinhos. Sim. Spike significa espícula, espinho, coroazinha. E, doutor, os sintomas continuam sendo os mesmos. Então, é fazer a testagem se tiver suspeita. Dor de cabeça, febre, dor de garganta, eventual perda de olfato ou paladar, também que são os mais comuns da COVID. Ou tem algum outro sintoma que as pessoas devam ficar mais alertas agora? Você tocou nos pontos importantes aí, olha. Quando a gente fala, a gente tem a população praticamente toda imunizada, tá? Então, o que acontece? Quando a gente aplica a vacina, eu vou entrar na vacinologia, porque, desculpa, na sintomatologia, mas explicando a vacina o porquê pode ocorrer. Por exemplo, quando a gente aplica a vacina, a proteção vai ser sistêmica. Vai estar no corpo inteiro e tal. Só que nessa área, por exemplo, nas vias respiratórias superiores, são áreas que podem estar mais suscetíveis. Porque essa parte, sabe, da mucosa, que a gente fala, é imunidade da mucosa, ela não gera uma proteção tão grande. Quando a gente aplica, por exemplo, no braço, na bunda, enfim, intranuscular, não gera essa proteção tão alta nessa parte. Então, naturalmente, quando o vírus, quando a gente pega o vírus, tem os sintomas gripais, que são a síndrome respiratória aguda, essa é a síndrome principal. Então, essa região é onde vai mais acometer, por exemplo, garganta. Pode acontecer perca de paladar? Pode, claro. Mas essas são as principais. São a sintomatologia gripal. Então, esse é o principal falco, porque, assim, do vírus, da sintomatologia, porque, assim, é onde não tem a proteção tão eficiente. Agora, é claro que não se compara com o que acontecia antes, o corpo inteiro estava sem proteção, então, naturalmente, o vírus conseguia circular muito mais eficiente pelo corpo inteiro. Então, tem pessoas que têm problema com perca muscular, com problema cardiovascular, problema neurológico. Então, tem uma série de sintomatologia que é muito mais além do que as sintomatologias mais comuns hoje, que são afetadas pelas vias respiratórias superiores. E, doutor Gustavo, uma outra questão. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela voltou a retomar o uso de máscaras, a recomendar, na verdade, né? Não obrigar todo mundo a usar, mas recomendaram novamente o uso das máscaras. E isso também deixou as pessoas bastante preocupadas, justamente por causa desse noticiário, né? Das notícias que foram chegando a respeito da Eris, que é essa variante da Covid. A gente tem... A partir dessa... Da divulgação dessa notícia, Você acha que foi uma precaução? Foi uma medida que... Que talvez tenha sido um pouco adiantada? Que precisaria esperar um pouco mais? Qual que é a sua avaliação a respeito dessa recomendação? Olha, assim, quando a gente fala, Gabriela, sobre recomendação, claro que a gente sempre vai falar, ó, pessoal, se tiver usando máscara, a chance de ter contato com o vírus é praticamente inexistente. É muito baixa, a não ser que você tenha usado por muito tempo, enfim. Mas se você usa a máscara corretamente, é praticamente nula a possibilidade de você se infectar. Claro que, levando em consideração que boa parte da população não tomou nem a terceira dose e tal, algumas instituições recomendam. Mas, assim, o legal dessa expressão e desse ato de recomendar é porque traz uma certa tranquilidade. Não fala, você tem que usar. Como nós fizemos no período do auge da pandemia. No auge da pandemia, a gente fala, você tem que usar. As pessoas têm que usar. As pessoas têm que se vacinar. Porque a pessoa pode ser um vetor da morte para outras pessoas. Entende? Naquele momento, a gente fala, você tem que fazer isso, é obrigatório, porque a vida da gente, nós não somos espécie isolada, somos espécie coletiva. Então, se você não se protege, mesmo que a pessoa não venha a óbito, ela poderia passar para outras pessoas. Hoje, se recomenda principalmente porque a gente está falando de uma sociedade que não tem um acompanhamento, por exemplo, revisões semestrais para avaliar a condição de saúde, para avaliar o padrão, a possibilidade de responder muito bem contra o vírus, caso tenha contato. Então, assim, é recomendação. Mas não é para falar, olha, você tem que fazer isso. Faça uma autoavaliação. Observe a si mesmo. Qual o local que você anda? Você tem uma aglomeração, você vive uma aglomeração muito grande e você tem alguma, sei lá, alguma doença adjacente, um problema, sei lá, cardiovascular, renal, uma doença crônica, algo que, sei lá, recuperando de um câncer, ou está fazendo um tratamento que gera imunossupressão? Aí, nesse caso, sim, é importante. Mas para a população, de modo geral, não é para gerar preocupação, até porque um dos principais focos de saúde pública hoje é recuperar a mentalidade da sociedade. Por isso que a gente é tão, às vezes, nesse período de caos, Gabriela, a gente fala, olha, tem que fazer isso. Tem que fazer isso que a gente tem que parar o mais rápido possível. Quando a gente falava, tem que gerar lockdown, por 14 dias e vamos acompanhando até a gente controlar esse vírus, conseguir medicamento, que funcione, né? Conseguir o remédio que funcione, conseguir vacinas, é controlar a pandemia o mais rápido possível. Essa é a estratégia que a gente faz. Rápido, rápido. Não estar jogando fake news e terror e tal. No momento de guerra, tem que lutar, que é para a gente voltar à paz o mais rápido possível. E esse momento é um momento de paz, vou falar de paz negociada. Brincar, nós conseguimos essa coisa com o vírus. Se chegar aqui, não causa a doença muito grave, porque nós temos um sistema imunológico preparado através da vacina contra você. Mas sabemos que o vírus vai circular. Então, pode pegar algumas pessoas que estejam despreparadas imunologicamente e causar doença grave. Mas hoje nós temos essa paz e tenhamos que ter certeza, tá? Que sempre vão surgir variantes, subvariantes. A vida tende a se perpetuar. Sempre vai buscar forma para se perpetuar. O vírus, ele não surgiu de nada. É um dos principais componentes da vida na Terra, e um dos mais antigos. Então, assim, ele vai buscar a estratégia se perpetuar, até porque chegou até hoje. Muito importante falar isso, doutor Gustavo, até porque justamente a gente não pode entrar em pânico, como a gente falou no início da conversa, né? Porque se a gente for entrar em pânico toda vez que surgir uma variante, então vai ficar muito difícil, porque isso vai acontecer de tempos em tempos, como você mesmo colocou. Doutor, a vacina bivalente continua sendo o método de prevenção mais importante, a medida mais importante que as pessoas têm que tomar? E reforço aqui também que a gente tem um dado de menos de 16% dos adultos brasileiros que tomaram essa vacina. Então, além, tem o esquema vacinal completo, e a vacina bivalente seria o reforço dessas variantes que funcionam contra as variantes da Ômicron. Então, seria importante tomar essa vacina para prevenir contra essas subvariantes, essas variantes que estão surgindo, né? Ah, não tenho dúvida, Gabi. Olha só, Gabriela, quando a gente fala em prevenção, em luta contra qualquer doença infectocontagiosa, a melhor arma, a melhor ferramenta é a vacina. É prevenção, sabe? A gente não crescia escutando, é melhor prevenir do que remediar? E o que a gente também escutou? Olha, se você é adulto e vacinado, então se vira. É porque a gente já tem associação, a gente já sabe que a vacina é a arma mais eficiente para prevenir contra doenças infectocontagiosas, como a Covid-19. E, como eu falei, o vírus sempre tende a se perpetuar, sempre tende a gerar mutação, sempre tende a se adaptar. Então, naturalmente, nós, cientistas da ciência, a gente tem que acompanhar esse processo, porque ele busca a forma de escapar e a gente busca a forma de contê-lo. E, como eu falei, a gente precisa adaptar as vacinas como vem sendo e utilizá-la para prevenir. Essa é a questão. Então, óbvio, pessoal, a gente tem que se vacinar. A gente faz isso todos os anos com a vacina da gripe, pelo amor de Deus. Quem é que sabe quantas vacinas da gripe tomou? Se você sabe, parabéns, porque assim, eu não lembro. Anualmente, a gente não faz isso. Então, por que não vamos fazer contra a Covid, que é um vírus muito recente, falando de história, apenas três anos, três anos e pouco, é muito recente em nosso corpo, está gerando mutação, adaptação, as vacinas são atualizadas, se vacina e pronto. Sabe? Com todo respeito, a gente... Democracia, sim, existe para você ter opinião para várias coisas, mas para o que não tem, é melhor buscar um especialista. Isso não é democracia, isso é um quê de idiotice. Desculpe a expressão, mas é um quê de burrice quando você... Quando a pessoa que não tem uma preparação técnico-científica vai lá e taxa falando que a vacina causa mal, ou gera isso, ou gera aquilo. Tá? Então, assim, a vacina protege, a vacina foi atualizada, então, pelo amor de Deus, vai lá e se vacine. Você não vive só, não. Ninguém vive só, você vive numa comunidade. Você pode estar passando o vírus para outras pessoas, inclusive favorecendo que o vírus busque estratégia de escape em seu corpo que não tenha uma proteção real. Se você tem uma proteção ínfima, a tendência é que o vírus escape. Nessa escapada, pode ser que aconteça uma mutação. Então, vamos lá, vamos juntar, vamos nos vacinar, pelo amor de Deus. Dá o braço e recebe a picada. Pois é, eu estava aqui até falando que eu tomo a vacina da gripe todo ano, assim, eu não falto, porque a minha vida mudou depois que eu passei a tomar a vacina da gripe. Eu nunca mais tive nenhuma gripe muito grave. E a mesma coisa a COVID, né? Se a gente quiser evitar uma COVID que tenha sintomas mais intensos ou até uma hospitalização, também é bastante importante ter o esquema vacinal completo. Agora, doutor, os cientistas da Inglaterra, especificamente, orientaram essa volta do uso de máscaras e eles falaram sobre essa nova variante, a BA.6, chamando de altamente mutante do coronavírus. Eu acho que essa classificação que assustou bastante. Mas eu queria perguntar, essa classificação de altamente mutante quer dizer que é necessariamente mais transmissível ou então que leva a uma doença mais grave ou não? Não necessariamente, Gabi. As coisas funcionam assim. O vírus, ele tem mutação o tempo inteiro e tal, e gera-se milhares de variantes. Existem milhares, não só são alfabetas, gamma, delta, sabe? Tem muitas outras. A questão é, se tem variantes de preocupação, então tem variantes de preocupação, que é a que nós temos. Por exemplo, a BA.5, a subvariante da Ômicro, tá? A Ômicro é uma variante de preocupação. E aí, nessa subvariante, principalmente a BA.6, ela tem dezenas, ou seja, tem quase 30 mutações. Isso, naturalmente, naturalmente, pode favorecer com que ela escape da imunidade prévia, tá? Porque tem algumas diferenças. é consideravelmente diferente, mas não mudou de vírus, tá? Pode ser que tenha muitas outras que tenham muito mais mutações, mas as mutações tem que ver os pontos específicos pra gente saber se realmente ela vai favorecer, vai favorecer a maior dispersão. Pode ser que sim, pode ser que não. O que a gente sabe é que, olha, ela tá em dois países, houve aproximadamente 30 mutações, então é algo que já tem que ser estudado, mas é algo que a gente tem que estudar, não alarmar, tá? E mesmo assim, Gabriela, quando a gente indica algo, o que é muito importante é que seja uma atuação coletiva. Eu, como cientista, sozinho, eu não posso chegar pra população e falar, olha, para, para, tem que usar máscara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. tem as sociedades científicas, tem a Organização Mundial de Saúde, sabe, tem, tem, desculpa, tem o Ministério da Saúde, que a gente pode, inclusive, dar suporte, nos reunir, nos em equipe, com diversos profissionais, epidemiologista, infectologista, imunologista, que atuam na área da vacina, opinar e chegar a uma conclusão. Conclusão essa que pode ser por mais tempo ou simplesmente durante um período. Chegamos a uma conclusão, e vamos falar, olha, vamos atuar dessa forma durante, sei lá, 30 dias, por exemplo, para acompanhar o processo, tá, de conhecimento dessa subvariante. Mas isso é importante que seja coletivo, não seja apenas o Gustavo Cabral falar, eu tenho um PHD, estudei em óxido, fazendo palavra, eu acho isso. As pessoas, por causa da minha titulação e do meu conhecimento, vão achar que é verdade para todo mundo e que é verdade para todos os cientistas, e não é bem assim. Quando se fala em uma ação coletiva, a gente precisa ter uma ação de múltiplos cientistas. Então, alguns cientistas estão falando? Estão falando. Perfeito, é importante a gente escutar. Alguns cientistas também estão divulgando dados, é importante a gente escutar, mas não pode ser a voz de todos os cientistas do mundo. É isso. Doutor Gustavo, rapidinho, só antes da gente encerrar, vou pedir para você ser mais breve nessa resposta, mas não queria deixar de perguntar sobre o risco em outros países. Então, quem for viajar para, por exemplo, Estados Unidos, também para a Inglaterra, onde a aérea já é uma cepa dominante, quais são os cuidados que essa pessoa pode ter? Porque nos Estados Unidos até as autoridades já estão falando em aplicar a dose de reforço de vacinas feita com uma nova fórmula para subvariantes que foram responsáveis pela maioria das infecções lá nos Estados Unidos nesse ano. Olha, você foi certeira, você perguntou e até já respondeu. A melhor forma é você se vacinar com a vacina atualizada. Essa é a melhor estratégia. Claro que, se você está em um ambiente que está circulando muito, é importante que você use a máscara. Mas já foi certo, precisa se vacinar com a vacina atualizada e aí poder viajar em paz mais tranquilo. Isso é o que deve ser. Mas eu quero só puxar um negocinho bem rapidinho que você falou que toma vacina todos os anos e tal. Gabriela, se nós estivéssemos no século passado no início do século 20, nós seríamos velhos, considerados velhos. Porque a gente estaria na expectativa de vida acima, quer dizer, você é um pouco mais nova, mas a expectativa de vida girava em torno de 30, 30 e poucos anos para a população mundial. Imagine, hoje a gente tem expectativa de vida de 70, 70 e tantos anos. Então, assim, nós praticamente dobramos e isso por diversos fatores. Um dos principais, Gabriela, por causa da vacinação, a gente não tem mais surtos continuamente, a gente não tem mais, já conteve, assim, uma multiplicidade de viroses. Então, a vacinação, inclusive, contribui para que você tenha, você e eu, tenhamos longevidade. Essa é uma estratégia. Claro que tem diversos outros fatores, mas a vacinação é uma das principais dela para que a gente consiga viver muito tempo e saudável. Muito boa essa sua fala, Dr. Gustavo. Foi um prazer receber você aqui, Gustavo Cabral, que é imunologista, cientista da USP. Adorei conversar com você. Todo mundo também pode ficar mais tranquilo em relação a essas subvariantes, né? E entender que a COVID ainda está aí, né? A gente continua tendo casos e contaminações. O importante é que a gente tem, agora a gente não tem mais a quantidade de mortes que a gente tinha antes, justamente porque a gente tem a vacina para continuar protegendo a população. Foi um prazer conversar com você. Um beijo, até uma próxima. Seja sempre bem-vindo aqui. Um beijo, Gabi. É muito bom estar aqui com vocês e aproveitar para falar, turma, todas as quarta-feiras no ICL Notícias, segunda edição. Estou lá, batendo papo, tirando dúvidas, falando sobre saúde. E, Gabriela, parabéns e vamos nessa, vamos nesse compartilhamento de informações e contribuir de alguma forma. Beijão. O videocast em detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às dez e meia da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias de segunda a sexta-feira. Você também pode acompanhar o Em Detalhes nas plataformas de áudio, ouvindo em podcast. E para quem está acompanhando essa transmissão agora, ao vivo, no YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos com o André Campedelli e a Débora Maganha. Às seis horas da noite tem também o ICL Notícias, segunda edição. Eu vou estar aqui de volta junto com o Chico Pinheiro, Chico Sá e com um grande elenco. Até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a coordenação, o roteiro e a apresentação do videocast em detalhes. A direção técnica de gravação é a de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Victor Ferreto. A produção jornalística é da Iloma Crini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e a sonorização são de Matsu e Gabriela Varela. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas é de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. E aí Alexandre